Posturado, eu sou o zero da minha favela Mais conhecido que a família Rockefeller Coração gelado e maldade na mente O malvado favorito dela Ela se envolve porque é perigosa O sonho dela é ser rainha dessa vida Maldade na mente, ela sabe que é gostoso Cara de quem vai fuder minha vida Bandida, dona da vida, bandida, gosta do perigo Por isso sobe a favela e se guarda comigo Sem medo de se apaixonar Bandida, dona da vida, bandida, gosta do perigo Por isso sobe a favela e se guarda comigo Sem medo de se apaixonar Bandida, dona da vida, bandida, gosta do perigo Por isso sobe a favela e se guarda comigo Sem medo de se apaixonar Posturado, eu sou o zero da minha favela Mais conhecido que a família Rockefeller Coração gelado e maldade na mente O malvado favorito dela Ela se envolve porque é perigosa O sonho dela é ser rainha dessa vida Maldade na mente, ela sabe que é gostoso Cara de quem vai fuder minha vida Bandida, dona da vida, bandida, gosta do perigo Por isso sobe a favela e se guarda comigo Sem medo de se apaixonar Bandida, dona da vida, bandida, gosta do perigo Por isso sobe a favela e se guarda comigo Sem medo de se apaixonar Bandida, dona da vida, bandida, gosta do perigo Por isso sobe a favela e se guarda comigo Sem medo de se apaixonar Beltida, dona da vida, bandida, gosta do perigo Por isso sobe a favela e se guarda comigo Sem medo de se apaixonar Bandida, dona da vida, bandida, gosta do perigo Por isso sobe a favela e se guarda comigo